Música Nós estamos mais uma vez no HSBC Brasil para uma entrega de prêmios muito especial. Hoje é o dia do show do Peter Cetera e uma fã muito sortuda ganhou não só os ingressos, mas também a oportunidade de conhecer o seu ídolo. E a gente, é claro, vai acompanhar tudo isso bem de pertinho. Mas antes, vamos saber mais um pouquinho sobre esse grande cantor. Música Peter Cetera foi vocalista e baixista da banda americana Chicago, que fez muito sucesso nos anos 70. Com o grupo, ele gravou 17 discos que entraram para a história da música pop. A carreira solo começou em 1981 e foi responsável por vários hits dos anos 80 e 90, como The Glory of Love, tema do filme Karate Kid 2, e Forever Tonight. Essa é a primeira vez do cantor no Brasil com um show cheio de nostalgia, muito esperado pelos fãs. E aí, tá feliz? Tô ótimo! Quero saber uma coisa, quando que você se tornou fã do Peter Cetera? Quando eu era jovem, muito jovem, 16, 17, 18 anos. Aí foi minha paixão, minha paixão. Tá preparada? Tô. Não muito, mas tô nervosa. O máximo que dá, né? O gelo no coração, meu Deus, meu ídolo! Música É a sua primeira vez no Brasil? Sim, é a primeira vez. Eu estou ansioso. E qual é a sua coisa favorita sobre as pessoas brasileiras? Bem, eu acho que a espécie, a música. E eu tenho ouvido muitas coisas boas sobre a crowd series, então eu estou ansioso para isso, também. Ótimo. Poderia você mandar uma mensagem para os fãs no Brasil? Bem, eu gostaria de dizer hello a todos no Brasil. São Paulo, onde mais estamos indo? Curitiba, Curitiba, Porto Alegre. Eu me desculpe que não vamos para o Rio, mas, enfim, boa sorte no fã do Soccer World Cup. E agora, conta pra gente como que foi. Foi um sonho, ele é maravilhoso! Tudo que eu quis. É um gatão, né? É linda, eu queria ele pra mim. Valeu a pena? Valeu. Vou tentar de novo. Bom, a gente vai deixar a Lucy assistir ao show bem tranquila, mas a gente também vai dar uma espiadinha pra você se sentir um pouquinho dentro do show. E pra participar das promoções da Buzz TV, é só ficar de olho no nosso portal, www.buzz.com.br. Um beijo e um tchau! Um beijo e um tchau! Um beijo e um tchau!